No Vale Agrícola desta semana, vamos seguir ainda os caminhos da fé, o Santuário Nossa Senhora de Lourdes, recém-inaugurado em Tuporanga e que deve girar o turismo, inclusive o agrícola. Já no começo de tudo isso, tem aqui o terço, que é o maior do mundo, com 40 metros de altura. E você vai nos acompanhar nesta caminhada, nesta subida. O assunto de hoje é esta bergamota, a variedade montenegrina. Ela se originou de mutações naturais, nos campos e nas lavouras aqui do município de Montenegro. Está em plena colheita. A vitalidade do seu Valdemar, que depois de uma cirurgia, realizou um sonho antigo. Eu sempre estava interessado por essas coisas. Então, deu a ideia de fazer uma roda d'água para deixar uma coisa, uma lembrança do passado. E a Kátia vai ensinar o passo a passo deste pão sovado. A Kátia vai ensinar o passo a passo deste pão. A Kátia vai ensinar o passo deste pão. A Kátia vai ensinar o passo a passo deste pão. Obrigado.